Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu queria falar pra vocês sobre um produto chamado Power Caps Turbo, tá? Meu nome é Rogério e é importante que você me acompanhe nesse vídeo porque eu tenho um assunto muito sério pra falar pra vocês sobre esse produto aí, tá? Vocês podem estar aí caindo em um golpe feio, tá? E perdendo muito dinheiro comprando esse produto aqui, o Power Caps Turbo. Então acompanha esse vídeo aí até o final que eu vou falar pra vocês o porquê disso, tá? Eu não sei se você já viu essa página, esse site aqui, esse aqui é o site oficial que eu tô aqui, eu vou passar todas as informações pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também nos primeiros comentários pra você dar uma olhada lá, pra você ir direto pro site do fabricante, tá? Descubra o segredo dos super homens. Então, ele é um produto aqui pra um estímulo sexual e também pra você ter aumento peniano, tá? Então, como tá escrito aqui, tá na hora de você ter um membro grande, como você sempre quis. Sabe que as mulheres, elas falam que não, mas que não importa, mas na verdade importa sim, elas se preocupam sim com o tamanho do membro do homem. Então, esse papo aí de que elas falam que ela não liga é mentira. E se você tá afim de melhorar seu desempenho e melhorar e aumentar também o tamanho, esse aqui, o Power Caps Turbo, ele é um produto que foi feito pra isso, tá? Você pode facilmente aumentar o tamanho e grossura do seu membro e chegar até 14 centímetros. Ter mais potências no orgasmo, tá? E no sexo. E ter uma duração maior. Controle total da sua ereção e o aumento do desejo e desempenho. Depois eu vou dar uma dica especial aqui pra vocês de como você tem melhor resultado utilizando esse produto aqui. Especialistas garantem que na atualidade, produtos à base do McPerano são os principais meios para aumentar o peso com rapidez, além de melhorar a potência. É um problema inconveniente que cresce mais a cada dia. De acordo com os relatórios na OMS, o número de homens que sofrem de disfunção herética e estão infelizes com o tamanho do seu membro, aumenta a cada dia. Então esse tipo de problema pode afetar diversos homens aí. E aí é uma verdade mesmo. Quem sofre desse problema aí, fica depressivo, às vezes se sente inseguro e pode aí causar até a pessoa tendo ejaculação precoce. O Power Caps, ele é comprovadamente um tratamento eficaz, tanto na melhoria do seu desejo sexual como no aumento do seu membro aí. Ele funciona pra pessoas de diferentes idades. É um produto, é a base de produtos naturais. Então é um produto que não tem condicação, não tem efeito colateral, tá? Aqui são algumas das causas dos problemas aí. Se você leva uma vida estressante, você tem falta de hormônio, alimentação errada e doenças, isso pode causar aí o seu baixo desempenho sexual, tá? Você pode aí utilizar o Power Caps Turbo, que ele é o único que tem fórmula garantida pela Anvisa, tá? Mais de 15 mil homens já aprovaram o produto e é uma receita exclusiva com os melhores componentes, tá? Então, o Power Caps Turbo, ele vai aumentar em até 10 centímetros do seu membro, pode fazer isso. e você vai aí utilizá-lo de uma forma aí correta que você vai ter mais resultados, tá? Uma dica que eu queria deixar especial pra vocês é que vocês façam pelo menos no mínimo o tratamento de 3 meses aí que vocês vão ter um resultado melhor, tá? Essa é uma dica minha, tá? Que eu tô passando pra vocês aí. Aqui tem depoimento de pessoas que utilizaram e estão recomendando o produto, tá? 98% dos homens que usaram comprovaram a sua eficácia. Então, você pode ver que ele não é um produto qualquer. Ele é um produto certificado pela Anvisa aqui no Brasil, é um produto que tem procedência. É a opinião dos especialistas. Muitos homens sofrem, né, com tamanho. E existem muitas causas pra isso. Tais como idade, estresse, problemas de saúde, má nutrição, álcool, nicotina e outros. Então, a diminuição da qualidade de vida sexual diminui com tudo isso daí. E o Power Caps Turbo, ele veio pra te ajudar você aí a ter melhores. Aqui os kits aqui que eu falei pra você. O kit 3, que é o recomendado pra você fazer um tratamento legal, pra você ver o resultado aí, tá? Melhor. Porque às vezes você pode tomar um frasco no final do primeiro frasco e você tá a começar a ver os resultados. Então, a ideia que eu dei aqui, a dica que eu dou pra vocês é utilizar, pelo menos, o de 3 frascos inseguros. Então, em seguida, o site é um site totalmente seguro, envia por todo o Brasil, uma compra totalmente segura. Esse site que eu tô navegando aqui. O que eu queria falar pra vocês, que eu disse no começo do vídeo, que você pode tá perdendo seu dinheiro e sendo enganado, tá? É porque esse produto, por ele ter toda essa eficácia, todos esses benefícios, ele tá sendo muito falsificado, tá? Então, vocês tomem muito cuidado onde vocês vão adquirir o Power Caps Turbo, tá? Não comprem o LX, Mercado Livre ou qualquer outro lugar. Ele só é vendido nesse site oficial, tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês. Espero ter ajudado vocês aí com as dúvidas com esse produto aí. Um abraço aí e até mais. Um abraço aí e até mais.